Música Produção e mixagens do Borde Sacana Eventos para todo o Brasil Música Ares do dia 29 de março de 2017 A lua se une a urano e mercúrio em seu signo e você está animada com um super alto astral e uma ótima energia Ariana, no amor, tanta alegria só irá torná-la ainda mais interessante Nas amizades, mantenha o bom humor e não leve gente ranzinza muito a sério Na escola, dê um toque de criatividade aos seus trabalhos e continue pegando firme nos estudos Música